A PARTICIONA Olá a todos, bom dia. Estamos iniciando o Café da Manhã com Deus. Hoje, 27 de julho, o projeto A Marca da Promessa inicia a leitura no livro de Salmos, capítulo 118, versículo 21. E a palavra diz, dou-te graças porque foste a minha salvação. Amém e graças a Deus. Viva perdoado. Uau! Este é o grande tema do Devocional nesta manhã. Nada traz mais medo à vida que estar à margem da misericórdia. Se você não aceitou o perdão de Deus, estará condenado a sentir medo. Nada pode libertá-lo da constatação de que desrespeitou o seu Criador e desobedeceu as instruções dele. Não existe remédio, conversa ou bem material que consiga trazer paz ao coração pecador. Você pode até matar com medo, mas não pode removê-lo. Apenas a graça de Deus é capaz de tal proeza. Já aceitou o perdão de Cristo? Se não tiver aceitado, faça isso. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. 1ª de João, capítulo 1, versículo 9. Sua oração pode ser tão simples quanto esta. Querido Pai, preciso do teu perdão. Admito que te dei as costas. Por favor, perdoe. Entrego minha alma em tua mão e em minha confiança em tua graça. Através de Jesus, eu oro e amém. Depois de receber o perdão de Deus, viva perdoado. Quando Jesus liberta, somos libertos de verdade. Mais uma coisa, meu irmão, minha irmã. O que significa ser liberto por Jesus? O que significa viver perdoado? Significa saber que você confessou seus pecados diante de Deus. Significa deixar o medo e a culpa para trás. Significa encontrar paz no plano dEle. Significa confiar nele, falar e viver verdade a cada dia. Aleluia, Pai. Pai amado, bendito. Pai celestial, Pai de todas as nações. Estamos aqui reunidos, Pai, em sua santa presença. Primeiramente, para confessarmos todos os nossos pecados. Estamos aqui nos rasgando diante de Ti. Para que saia de nós o sentimento de culpa, de medo, de perseguição, de derrota, de incapacidade. Estamos aqui humildemente agradecendo o milagre da vida. Estamos iniciando mais uma semana na esperança do renovo espiritual, do renovo desta nova criatura. Pai, eu confesso diante dos meus olhos o quão grande o Senhor é poderoso. Capaz de ouvir nossas súplicas matinais. E neste exato momento incluem nossas orações matinais. Todos os trabalhadores que estão se deslocando ao local de trabalho. Outros estão se preparando. Trabalhadores que estão ali para garantir o sustento de vossas famílias. O pão de cada dia. Como também a garantia de uma melhor qualidade de vida dentro do seu lar. Estamos também dizendo que estes trabalhadores estão aí no meio da pandemia. Se expondo para o tal sacrifício. Estamos falando que, diante desta adversidade, estamos ali para enfrentar o leão a cada dia. Trabalhadores do comércio, da indústria, trabalhador rural, prestadores de serviços, bancários, mercado financeiro. Todas as classes de motoristas, agentes de limpezas públicas. Oramos por trabalhadores autônomos, feirantes, donos dos seus próprios estabelecimentos. Oramos também por todos os entregadores. Todos os médicos, bombeiros, enfermeiros, técnicos de enfermagem, equipe de limpeza. A equipe de laboratorial. A equipe de segurança, recepção. Oramos por todos os policiais e guardas municipais. Oramos por todos aqueles empresários. Aqueles que são realmente justos. Não os empresários mercantilistas que só visam a exploração do ser humano. Até o ponto deles, após desgastarem todo o ser, serem descartados com uma garrafa de plástico. Oramos também pelos irmãos e irmãs que estão nas labutas diárias. Perseverando, acreditando no milagre. A cura contra o câncer, contra a AIDS, contra o vírus da HIV, depressão, transtorno de ansiedade, síndrome do pânico, diabético e faz a hemodiálise. Pela libertação das drogas, da masturbação, do vídeo pornográfico, da traição, da mentira, que passaram pelo AVC, os pequeninos que foram acometidos pela AME, uma doença degenerativa. Pelo câncer, entre outras enfermidades, algumas em tratamento e outras já desenganadas pelos médicos. Repreendemos toda a fala humana e entregamos suas vidas em suas mãos. Oramos pelas crianças com autismo, síndrome de Down, microcefalia, paradisícebra. Oramos também a favor daquelas crianças que foram abusadas sexualmente, maltratadas, espancadas, estupradas. Oramos também pelos irmãos e irmãs que estão nos hospitais, nas alas das oncologias, pediatrias, UTIs e CTIs. Onde há um choro, um gemido, um clamor, uma súplica por vida, onde há uma insistência no agir sobrenatural, nos hospitais de campanhas, nos asilos, nos abrigos, moradores de rua. Oh meu Pai, que nesta manhã e nesta semana, o Senhor possa agir de forma sobrenatural, a fim de ser arrebatados mais ovelhas para o seu reino, com conversão, com confissão, com total dependência do conhecimento da verdade. Oramos para que o Senhor, Pai, adentre em nossas vidas e faça uma nova criatura. Louvamos e agradecemos pela provisão pré-estabelecida do maná diário, da proteção diária de nossas vidas, nossas famílias, filhos e filhas e todos os nossos parentes queridos. E hoje está decretado a nossa vitória pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém e graças a Deus.